O Governo lança a prospeção na pesquisa de minerais metálicos e no município de Lauten. O Governo lança a prospeção na pesquisa de minerais metálicos e no município de Lauten. O Governo lança a prospeção na pesquisa de minerais metálicos e no município de Lauten na pesquisa de minerais metálicos e no município de Lauten. O Governo lança a prospeção na pesquisa de minerais metálicos e na pesquisa de minerais metálicos e no município de Lauten. A prospeção na pesquisa de minerais metálicos e no município de Lauten. Então, o que é que nós temos que fazer? Então, o que é que nós temos que fazer? O povo é que nós temos que fazer isso. Presidente Autorrer Nacional Minerais, o suba parte Jotuat, contribui pesquisa referência no Nebel de Laos o sucesso. A gente da industria minerais Timor-Leste, nós temos que fazer o progresso. Hoje nós temos que fazer o evento importante, e a história do desenvolvimento do setor minerais. A gente tem que fazer o autoridade regulador, o Jaraikan, a minha cara, que requerir bem o Itaútoto. A gente tem que fazer o governo. A parte do governo, a autoridade local de Inean. A liderança local, a gente tem que fazer o que achar, e a gente tem que fazer o que achar, se não precisar, visitar o que tem a empresa, da Cira, mas o serviço é muito. O processo é importante para o desenvolvimento do setor minerais e a Cira. O Haraikan, nós vamos aproveitar a oportunidade da Cira e da Cira. O Haraikan, nós vamos aproveitar a oportunidade da Cira e da Cira e da Cira. O Haraikan, nós vamos aproveitar a Cira e da Cira e da Cira.